A nossa equipe de reportagem está aqui na 174, sentido Avilhena, aproximadamente a 10 km da cidade de Juína, onde infelizmente na tarde desta sexta-feira, por volta das 3h40, um grave acidente de trânsito aconteceu aqui nessa região, depois do presídio, aproximadamente 4 km depois do presídio da cidade de Juína. As informações é que duas caminhonetes trafegavam nesta MT, uma no sentido contrário da outra. Quando elas foram fazer a divisão de pista, acabaram se chocando e uma delas veio a capotar, que é essa Hilux que você vê nas imagens. Chega para cá, Felipe, olha só a situação que ficou essa Hilux. Graças a Deus, os condutores de ambas caminhonetes estão bem, apenas algumas escoriações. Ainda estamos buscando a informação, o corpo de bombeiro esteve no local, o SAMU ainda realiza atendimentos. Aqui é o senhor que estava nesta caminhoneta Hilux de cor branca. As informações, apurada ainda pela nossa equipe de reportagem no local do acidente, é que os condutores seguiam em um sentido oposto um do outro, mas na contramão devido às condições da BR. Foi inevitável a batida frontalmente, aonde um dos condutores acabou perdendo o controle da sua caminhonete e capotou, que é o empresário Vilmar Damiami, do município de Juína. Na outra caminhoneta estava o doutor Danilo Machado, advogado do município de Juína, acompanhado de Bruno. As vítimas desse acidente, Vilmar Damiami e o jovem Bruno, foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento 24 horas. O veículo sofreu grandes avarias e o seguro foi acionado para removê-los do local do acidente. Obrigado.